E começou hoje o Festival Roda de Boteco, que está comemorando 20 anos. 40 bares da Grande Vitória prepararam muitas delícias para participar desse festival gastronômico. E ainda tem novidade esse ano, gente, tem torresmo na disputa. 20 anos do Roda de Boteco, um evento que já virou tradição aqui na Grande Vitória, que movimenta aí bares, todos os participantes, e esse ano vem com novidades. Eu estou aqui com o Raimundo Nonato, que é o diretor do Roda de Boteco. Raimundo, obrigada aqui por conversar com a nossa equipe. A gente já está aqui com um prato, aqui, uma cervejinha. Tudo a ver com o boteco, não é mesmo? É isso aí, já estamos no clima, né? Pois é. Agora, Raimundo, é um evento aí que movimenta, é importantíssimo para esses comerciantes, né? Sem dúvida. É um movimento que gera emprego, renda, movimenta a economia como um todo, né? Então, os bares ficam muito animados, as cozinheiras ali preparando petisco, os garçons aí atrás dos votos, né? Dos clientes. Então, esperamos todos aí que votem com consciência, inclusive, né? Vote realmente dando aquela nota merecida aí para os bares. São quantos participantes esse ano? São 40 bares participantes, estão 40 petiscos, mais os torresmos, né? Esse ano é novidade aí do concurso de torresmo. Pois é, né? Como vai funcionar essa questão do torresmo? Todo mundo tem que participar ou o participante pode escolher ou não? Isso, é opcional. Então, 24. Dos 40 bares, 24 bares optaram por participar também do festival do torresmo. Então, além dos 40 pratos, nós temos 24 torresmos. E são cédulas separadas. Uma pessoa pediu petisco, ele já tem direito a voto, e ali ele vai dar a nota do melhor petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. E aquele que experimentou o torresmo recebe uma segunda cédula, que ali ele vai avaliar somente o torresmo. Agora, os participantes chegam nos botecos, pedem o petisco, fazem a votação. Como que funciona, de fato? Isso, então, os clientes indo ao bar, pedindo o petisco, ele já recebe a cédula ali no final, faz a sua avaliação criteriosa, né? Depois disso, o Instituto de Pesquisa Mercato passa recolhendo todos os votos, faz a apuração de todos, 100% dos votos são contabilizados. E é 100% votação popular. Então, vale ressaltar, não tem. O nosso intuito é ouvir a opinião realmente daquele cliente que senta na mesa do boteco ali para petiscar. São 38 dias, então, de experiências aí. As pessoas podem fazer um tour, se quiser, né? Isso aí, começa hoje, sexta-feira, dia 24 de maio, vai até o dia 30 de junho. 38 dias as pessoas têm para circular 40 botecos. Ah, um pouquinho mais de um por dia, mas dá tempo. Dá, porque reúne a turma, final de semana você faz 4, 5 aí num dia. Agora, quem quiser saber quais são os botecos participantes, tem o Instagram, né? Isso aí, a rede social toda do Roda de Boteco, arroba Roda de Boteco, ou hashtag, arroba, hashtag Roda de Boteco. Todas as informações, a lista de bares, os horários de funcionamento, os petiscos, tem tudo lá. O preço também conta, né? Sem dúvidas. O petisco, R$ 59,90, já acompanha a primeira gelada. E o torresmo, a R$ 15,00. Tá certo, então. Agora, a gente está aqui em um dos bares participantes, é o Misturas Bar, que fica no Bairro República. Esse daqui é um risole de... Feijoada. Feijoada. Nossa, que delícia. Daqui um pouquinho eu vou experimentar. Vamos fazer o convite, então, para o pessoal participar do Roda de Boteco. São 20 anos de muito sucesso. Isso aí, 20 anos de Roda de Boteco. Não é qualquer evento que faz 20 anos, não. Então, a partir de hoje, 24 de maio, até o dia 30 de junho, todos convidados aí para frequentar os 40 Botecos, circulem à vontade, sem moderação. E no final, dia 5 e 6 de julho, a festa de premiação dos grandes vencedores. No estacionamento do Shopping Vila Velha, em frente ao VV, com grandes shows nacionais, inclusive, Demônio da Garoa, Diogo Nogueira, Revelação, Molejo, enfim, e muitas outras atrações capixabas aí, valorizando a cultura, a nossa cultura musical e gastronômica. Fechando com chave de ouro, o famoso Botecão. Isso aí, famoso Botecão. Esperamos todos lá. E lá, o pessoal vai poder experimentar todos os petiscos que estão aí no Roda de Boteco, né? 64 opções, 40 de pratos e 24 de torresmo, todos juntos ao mesmo tempo. Nenhum outro festival reúne tanta gastronomia juntos. Reforçando, então, o Roda de Boteco vai até o dia 30 de junho.